Nando Os caras são ativos e são brabos, hein, tamo cuidado Os caras são ativos e são brabos logo hoje Logo a última, a gente ganha todas pra vir perder aqui, né, acredito, vamo lá Mizzak, lag, tem pra eu pegar, Mizzak, lag, tem pra eu pegar, Mizzak Pra dar ponto pra gente laga aí Laga aí, pra eu pegar é bom A gente tem um infiltrado a missão, assim Vou chamar minha PT aqui, ó, Dara, amor Deixa eu ver quem eu quero na minha PT Eu queria um healer, o Mizzak tá no clã dele? Caraca, Mizzak, vê aí as estratégias dos caras, passa tudo pra cá, cara, que isso Meu kill, Caroline, o Turk, o Turk é dando tiro hoje Tá faltando, mano, eu queria um healer na minha PT também Tá bom, teu touro já tem a PT dentro Eu agradeço, mano Cadê? Você nem tá on Quase que tô, velho, tô aqui na guerra, tô aqui no meio, cara Os caras são fortes, hoje vai ser complicado Hoje vai ser complicado mesmo, mano Caraca, todos os caras de Pupter, pelo amor de Deus Que isso Não, vê aí, ó, vê quantas pessoas tem e vê o level deles mais ou menos 116, caraca, Hylia Hylia é mais forte aí, mano, isso aí é forte, hein, mano Olha o tanto, qual é o nome desse clã, mano? Third, sei lá o que? Third Phil, third Phil, 115 no Ciel Sirena Olha aí, ó, tinha um... Ixi, Maria Pai, gente forte, mano, a gente tá ferrado hoje Fala, caçador caçado Cadê Mizaki? Vem aqui apanhar Olha o Mizaki que tá aqui, ó Olha o Mizaki que tá mesmo O Mizaki é um infiltrado, mano, como pode? Aí vai ser mais um pra matar Tem três, ó, eles já tão fazendo front em tudo quanto é lugar Ó, esses vão pegando os bagulho e vão aí Como é que vai ser o bagulho? Como é que a gente faz hoje a estratégia? Mano, o nosso ponto... Mano, hoje a gente vai apanhar Tem muita gente lá, mano Tem muita gente, cara Tem alguém no nosso ponto que não apareceu ainda pra contestar já? Eu vou subir lá, mano, mas caramba, eu tô só dando uma olhada Ó, no meio não tem tanta, tanta gente No meio Mano, vocês têm que pegar o meio Galera, a gente tinha que concentrar, pegar o meio Nós, nós damos suporte nos outros Mas vamos focar o meio, tá ligado? Todo mundo, todo mundo mesmo no meio E o resto da galera tenta pelo menos assim Tipo, todo mundo tem que morrer e já volta pro meio Mas nós, mais forte, vamos tentar ficar pegando os outros pontos Deixa os caras com... eles com o ponto um tempo Depois a gente gira pra tentar pegar de volta, tá ligado? A gente não foca lá exatamente A gente só roda e depois pega Tá ligado? Ó, 16, partiu Se quiser mandar um áudio, Turki, agora é a hora 7, 6, mano, meu Deus Vai pro meio, vai pro meio Todo mundo, geral, meio Todo mundo do meio saiu, é só a gente pegar É só dar a pegar Vai, ó, vou até mandar Clã, o foco é meio Morreu, volta pro meio Vamos manter o meio que vai ser nosso Já peguei o ponto aqui de cima O ponto de cima O meio é nosso, controla agora, time, vai E, ó, o resto gira Não fica parado Eu vou tentar ficar pegando o deles ali O meio é nosso O de cima é deles Eles tão brigando lá no nosso, ali em cima Fa e L Eu vou passar por essa Fa e L Então eu não vou nem lutar O negócio não é lutar Me derrubaram aqui Eu vou me quebrando Não quero nem saber Vazei Se quiser vir, vem Galera, tá lutando A gente luta pra pegar ponto Desgraçado Ó, galera, vamos ver Se eu consigo pegar Enquanto a galera tá lutando Tô meio A gente O Pa e L tá me vendo Vou tentar rodar aqui Vamos ver se ela me perde de target Vamos ver se ela me perde de target Tô um target em mim Quem é que tá um target em mim, mano? Tô jogando Nossa, meu HP só foi, mano Vou voltar pro nosso ponto Vai ter um ponto nosso que chegar Vamos morrer Vai lá, dormindo Você tá dormindo já Fecha a porta, também Vou morrer Agora eu morro Toma Eu morri Galera, ó Tem que pegar o tanque Tem dois tanques aqui na base, mano Quem puder pegar aí Quem for mais fraquinho Pega o tanque Vocês não estão se batendo direto Na partida Vou pegar o tanque Quem for mais fraco Quem for mais fraco Ai, pegaram o nosso ali Pega o tanque Pega o tanque E vai Com o tanque você não morre Aí você fica lá no meio Só controlando É bom deixar uns três no meio E vir mais pras pontas Não, não Fica rodando Eles já saíram Eles não tão mantendo as pontas A gente tá ganhando O meio é nosso Se a gente manter o meio A gente ganha Eles tão rodando, ó Tem um ou outro deles aqui E a gente luta Se eles ficarem com os quatro pontos A gente perde, pô Não, mas eles não vão ficar não Eles vão ficar com os quatro A gente vai pegando Eu já vou pegar de volta um aqui Toma Super soco Não, não precisa Pode ir que essa mina aqui eu solo Tá nem tirando meu HP direito Só o HP do robô Quando eu vim ela vai cair Ou pega o ponto aqui Se você tiver aqui Você pega o ponto Quanto eu mato Vai Daí, leão Ah, correu Correu não, correu não Tá aqui Não, vai morrer Pega o ponto Ah, ela cruzou, mano Vai, pega o ponto, Alan Ai, caramba Ela vai te bater Não, ela tá mina em mim Pegou, pô Boa, Alan Vai pra lá Volta meio Pode ir embora Vai embora, vai embora Morreu Já foi Vai lá pro meio Ó, o meio é nosso Mantém time Mantém o meio E a gente vai ganhar A gente tá com mais agora Mais ponto Ponto de cima A gente que for mais forte Vai girando Mas não sai do meio aí Quem, a galera do meio Alan, você pode até ir pro meio Se quiser Já vai pro meio aí Passa pela galera ali E vai pro meio Eu vou dropar essa frelipo Vai indo Que eu vou te cobrir Nessa Faelle Eu vou na ponta lateral Salvo o andar Vamos, Faelle Eu sei agora Agora eu vou Segui, tem que essa mulher aí Que eu vou roubar Seu público Vai, pega o ponto deles Que eu tô quebrando Ela ficou em mim Tenta, tenta Corre, corre Não morre não Não morre não A Faelle é forte Ah, tá indo Ah, tá indo Tá, vai morrer Se eu botar meu robô Ela morre Vamos, Faelle Eu sei Ó o rodinho Ó Vamos, robôzão É agora Foi, foi Ah, ela entrou no robô Também na hora Mano Ó, o robô dela Quebrou Vou ganhar Ah, solei Solei, Solei Faelle Uhul Vamos Ah, não Entra no robô Agora Alan, vai de novo Tudo Ó, a gente tá ganhando Vamos mantendo Mantém Ó, os caras Veio dois Eu vou vazar Chega Zigue, Zigue Zigue, Zigue Zigue, Zigue Eles estão em mim Tá bom Vai, vai Eu vou ficar aqui Tenta pegar, Alan Boa, Alan Boa, boa Ah, chegou um cara O cara voltou, mano Eu devia ter ido pra cima Vá, assim no meu Não, mano Volta aqui, mano Chegou três aqui, velho Vá, assim não Tá voltando Tá voltando Não, mas os caras Tão muito fortes, pô Tão lambendo a minha vida aqui, ó Bebendo a minha vida Não precisa lutar Até morrer, não Ó, eles tão vindo em mim aqui Caraca Mano, se tivesse alguém Pra ir lá no ponto deles Os caras tão dando Full chase em mim Ó, quem é aquele ali? Vagabundo Sai daí, Mizaki Ah, era o Mizaki, mano Indo lá no ponto Tem o Blade Master Tem que ir lá Caramba, eu tenho que ir lá Caramba, eu tenho que ir lá O cara vai pegar aqui, velho Aqui onde, mano? Ah, onde você acabou de pegar aqui, ó Acabou de pegar Eu tô aqui, mano Ativar o bagulho de correr Ah, não Vai morrer na hora e coisa aqui, ó Só mantém Vai mantendo Vamos mantendo, time Volta pro ataque Alguém? Ah, morri também Acabou, velho Mantém, mantém, mantém Vai mantendo Vamos mantendo Ai, 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 ai Vou morrer Ah, imortal Vamos ver, imortal, imortal Ativou Ativou o imortal Se o meu robô voltar, mano Vamos, 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 vamos Pegaram Calmou, calmou Que a gente tá ganhando 1 em 800 É 1 em 500 Pegaram, pegaram Meu robô vai voltar Vai voltar, vai voltar Chegou três negros ali de uma vez, velho Tchufra Voltou Ih, vambora Vamos, vamos, Faeli Mano, eu vou ainda bater nesses caras Que tá dando chase em mim Eles são burros Eles tão lutando Ao invés de pegar os pontos Vou matar essa Faeli aqui, ó Toma, matei um Nossa, eu vou matar dois Mano, eu vou solar dois caras fortes Eu não acredito Eu tô vendo aqui Eu sei que tá falando mesmo Solei, solei Tô falando Tô forte pra caramba nesse jogo Aqui, toma Ficou invulnerável Mano, assassino Vagabundo Sai do cristal Desgraçado Vou morrer, mano Ficou no cristal bem na hora, não Ai, travei na parede, mano Vai, rodo Rodo, 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 rodo Rodo Vai, vai Matei, do Morri no golpe do cara Matou três Mano, matei Mas, mano Eu morri no golpe do cara Alguém vai pegar o nosso ali, mano De novo, time Agora rotaciona vocês aí de novo Tenta pegar um ou outro ponto deles Eles vão correr Se eles ficarem dando chase A gente ganha É só manter assim Deixa eles pegar por um tempo Depois você toma Ah, ficou dois aqui, mano Esse cara é fraco Vai morrer rapidinho Ah, robô, ativa a loucura nele Ô, bozão, vamos tirar um pra mim Ah, mano, é bom me ficar Eles estão indo direto, né Caraca, dois Eles estão vindo da lateral deles Dois ou três? Tem outro ali atirando? Olha lá, tá chegando aquele cara Chegou muita gente aqui, mano Vou vazar Ah, o cara chegou aqui de novo É que eu vou morrer, né Não tem problema É que eu falo aqui, né Toma Toma O fighter é muito roubado O fighter é bom demais Respeita o fighter Essa fighter Ele vai de novo Toma, toma 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 Morreu Toma Caralho, mano Mentira, velho Não, eu tô chegando Vai, vai, vai Cheguei Cheguei com o robôzão, mano Domina, Nando Domina, domina Domina Que não tem ninguém Vai ter, né Aproveita Domina, domina Domina, domina Que eu vou usando o robô Pra dar Pra dar disable Vai, domina, domina Ai, acabou o robô Mas ainda tem os disable Não dá nada Pegamos o deles Boa Vaza, vaza, vaza Pegamos o deles Só mantém, Nando Vou lá voltar Pra pegar o seu Boa, Alan Boa, Alan Tirou o cara daqui Tem um cara Protegendo a lateral dele Não, eu tô ali já Eu tô aqui Vai lá, né Vamos ver Bora Ele é forte mesmo Meu Deus O cara é forte demais, mano Nossa Senhora Ele deu o chase Ele deu o chase Vai lá, Alan Vai lá Ele tá vindo me matar Rodo Ai Morri Nossa Esse maluco é forte mesmo Ele estiver lá Kuriyama tá pegando Boa Nossa Boa, boa, Nando Vamos lá pra cima Vai Tem que só tentar não perder Porque a gente Continuar assim Ele te ganha Pois é Ó, tão pegando ali Caralho Nossa Mano, tem que Ó, aqui no meio Galera, vocês não precisam Ficar lutando Ai, caramba O negócio é Entra ali Taca uns golpes E volta Entendeu? Entra lá Taca um pouquinho De golpe E volta Fica de olho em quem Taca um pouco HP Lá no meio Avança nos caras Mano, a briga Tá tensa aqui O Calmir Alan, cheguei Cheguei, cheguei Já perdemos Perdemos Mas mano, vamos de novo Ficar a gente lá Pra defender Esse cara tá pegando toda hora Ó, esse aqui vai cair Esse tanque aqui Morreu Ó, não tem ninguém aqui Mano, no deles Cadê? Vem alguém aqui dominar Mano Eu tô no robô Ah não, mas tem Mano, tá a Luna aqui Tá geral aqui Ó A base deles Isso não É onde você tá mesmo Peguei, peguei Já, peguei Boa Agora só protege Só protege Só protege Sai de perto Se os caras virem Vai batendo nele de longe Só Só disable Ó Ó, ele tá vindo Aqui esse maluco vindo Toma Rodo Golpe, golpe Corri Corri Ó, se eles for dominar Você vai lá Técnica de guerrilha Só na técnica de guerrilha Se eles começar a dominar Não, não fica lutando Sai de perto E quando eles começarem a dominar Você vai lá e bate Pegaram a parte Pegaram a parte Pegaram a parte 5 mil a 4 mil a 4 mil Mano, meu Deus Essa guerra tá tensa demais Chegou um cara muito forte Ai Tô batendo nesse aqui Que tá com o KKP Lá pro outro lado Tô indo Ai, caraca, mano Tomei um monte de disable aqui, mano Deixa eu ativar meu robô ali Vai, ativa o robô Ativa o robô De novo ali, ó Pegaram a parte Vamos o robô, mano Meu robô nunca ativa o bagulho, mano Eu acendi lá, então Eu acendi lá Ah, eu tô aqui Eu tô defendendo o outro aqui, ó Ativou Ativou e eu vou vazar Vou deixar o robô ali vazio Vou pegar nosso ponto de novo ali Fael ali, mano Vou morrer Mano, que medo Vamos de novo, de novo Mesmo situação que Mas se for assim a gente ganha Esse cara forte tá ali Ó, eu morri aqui Eles vão pegar o da ponta ali Eu vou tentar pegar o nosso Vou pegar de volta aqui Enquanto o cara tá ali de costa Ah não, os cara matou Mano O menino é forte demais Ali o Calmir, mano É o Calmir que tá ali? Peguei Aqui é nosso de novo O Calmir é muito forte, cara Calmir, Blade Master O bicho é brabo, mano Ele dropou o cara aqui Aquele cara fortão lá Aleatório é nada Essa guilda é full ativa Um tanto de gente, mano Mas é porque a gente subiu, não é? Essa guilda é de cima É mais forte que o Sansara Essa aqui Pressão, vamos botar a pressão Olha o cara voltando Calmir, ele é teu, Calmir Eu vou ajudar o Calmir aqui, mano Que esse cara aqui Se a gente drop... Olha o Calmir derretendo o cara O Calmir é brabo demais, irmão Que isso? Olha lá Caraca, o Calmir derreteu, maluco Eu vou ajudar no Disable Toma Vou pegar o Dabar deles de novo aqui Vai Ah Pega, pega, pega Pega dele, pega deles O Calmir é brabíssimo, velho Toma, desgraça Morre Ih, foi Caraca, o Calmir morreu O Hit, mano E eu matamos o cara que sobrou Mas, mano Nunca critiquei Calmir Não luta até morrer É só botar pressão aqui Se eles começarem a pegar, a gente bate Olha lá Começou a pegar Hit básico Boa Basicão Deixa ele esforçar pra entrar aqui Mano, derrubou em dois Caraca, explodirou meu robô Morreu Vai, robô Ativa essa Mano, meu robô nunca ativa Ativou Aí, olha Ativou o golpe de longe Tá ligado Vai ficar atirando ali Caraca, mano Meu Deus Que louco Aí, eu buguei Eu buguei Não consigo Vamos, atira Eita, eita Vamos, robôzão Mano, meu robô Metendo um Hadouken Olha lá Caraca, muito bom Vamos vazar Ao máximo Mano, o Reaper é muito chato E teleporta demais Olha isso Caraca, esse aqui Olha esse Reaper O que que faz comigo? Meu Deus Não, mas Reaper Mano, olha isso O cara me deu firme Deu mil coisa Sai, desgraça Oi, 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 oi Ah, o Calmir tá sozinho Cheguei, Calmir Calmou Não, tá Ai, eu entrei no lobo Toma, matei um sem ver Eu tô tirando Caraca, tem um parrila Caraca, tem um cara aqui, mano O robôzão Ativa o bagulho aí Que eu vou sair Nossa, tem muita gente, mano Eu vou bater em que ele tá morrendo Toma Toma Toma, vai ali Ave Maria Os caras vieram em peso em cima Nove mil e trezentos, time Só manter Mantém que a gente ganha Mantém que é nosso O cara pegou Caraca, o cara tá ali já GG, GG, peguei Peguei Boa, boa, Nando Boa, Xirra Vai, luta aí, Calmir Não, fica aqui, não vai não Que ponto de bomba é isso Passei, passei Vai, você mantém Calmir na porrada Eu pegando Vamos ver Tô pegando, tô pegando Tô pegando o último ponto aqui Ganhamos Ganhamos Mano, Calmir Brabo Ganhamos, time É Nunca acreditei Meu amigo Que guerra linda Nossa, deixa eu até Ai, não tirei o print, mano Eu falei pra vocês, Panka Que já era pra você ter vindo Galera, não pega O Zig não dá a cala errada Esse jogo é bom demais, irmão Cê é louco Cadê? Qual é o nome do clã mesmo? Que a gente lutou? Nem sei Nem sei Os aleatórios Quer ver? Eles vão falar Provavelmente eles devem falar no Word aí GG, nós Quer ver? Tiki É Tiki Phil Ali, ó O que o mandou Manda aí, galera Manda aí GG GG Tiki 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 Fiu A GG Tiki Phil Ali Pra finalizar Vamos mandar aqui, ó Clã Que guerra linda Parabéns a todos aí Foi sofrido Mas foi disputado E é assim que eu gosto Eu gosto de guerra Mano, quando a gente luta nesse nível Tudo tá gravado lá A gente tava ao vivo no YouTube E eu vou tentar postar como vídeo Mas parabéns, galera Vamos pras festas É, clã Star of Castle Star of Castle Já liga aí, mano Muito bom, cara Tô ligando Tô ligando Foi top, hein Foi top Parabéns, parabéns Que da hora Tinha cara Até com o título de cacher A gente ganhou aí, ó Cadê? Cadê os cacher agora? Cadê o peito ruim agora? É, mano Cadê o Deus do peito ruim? Não tem, faltando poucos minutos aí pra virada do ano Essa foi a última vitória do ano Olha aí Tô com o dia, né? É, mano Bom demais, cadê?